Rapaziada, eu decidi que eu vou mudar um pouco o projeto do meu Polo, vou deixar ele mais exclusivo ainda, vou fazer uma modificação, umas modificações na verdade, que vai mudar totalmente o carro. Rapaziada, esse projeto tá vindo ainda, eu tô comprando aos poucos e logo logo vocês vão saber o que vai ser feito nesse carro, vocês vão curtir muito o projeto, eu não vi nenhum projeto igual ainda, muito diferenciado, vai ser muito diferenciado, vai ser exclusividade mesmo. Aliás, já tá exclusivo, né mano, com essa bandeira da Alemanha aqui, o carro tá chamando muita atenção, onde eu passo, o pessoal pergunta, o carro tá com suspensão a rosca rebaixada, tá com escapamento de 4 polegadas, direto, e a gente vai trazer um projeto diferenciado também de escape, vai colocar o duplo de inox pelo lado de dentro, rapaziada. A gente vai fazer também o painel bege, né, eu vou mostrar pra vocês as partes que eu vou fazer, então fica no vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado, hoje a gente decidiu aqui falar pra vocês, mostrar pra vocês algumas modificações que a gente vai fazer nova no Polo, a gente vai trazer mais exclusividade pro carro, e é um projetinho diferenciado, vocês vão curtir muito, eu nunca vi um projeto igual, o que eu tô em mente pra fazer. Mano, vocês vão curtir, eu vou fazer totalmente em casa, vou mostrar passo a passo pra vocês, então, rapaziada, fortaleça demais, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. E vamos lá, rapaziada, dentro aqui do carro, na parte interna, eu vou fazer um projetinho muito top, eu vou fazer o painel caramelo, rapaziada. Mas muitos vão falar, ô louco, gás, você vai pintar seu painel inteiro de caramelo? Não, rapaziada, algumas partes que vai ficar tipo estilo Jetta, porque o Jetta, essa parte aqui, ó, pra baixo, ela é caramelo, então eu vou fazer dessa risca aqui pra baixo. Então, essa parte daqui pra cima, eu não vou pintar, vai ficar da mesma cor original, mas daqui, dessa linha aqui pra baixo vai ser bege, aqui vai ser bege, aqui vai ser bege. Eu não sei se eu vou fazer na porta também, né, na parte ali, ó, bege, eu acho que eu vou fazer também nessa parte aqui bege, né, então ela vai ficar bege aqui, aí bege aqui, ó, nessa parte, daqui pra baixo, rapaziada. Vai ser um projetinho aí que vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai sair. Na parte de trás também eu vou fazer nesse encosto aqui da porta aqui, ó, eu vou fazer de bege atrás também, vai seguir, sabe, as portas. Na parte de baixo eu não vou fazer, vai ficar um projetinho muito top. Na parte da frente ali da grade, eu vou fazer o... Mano, eu não vou falar o que eu vou fazer ali na frente, vou falar mais por dentro aqui, mas o projeto vai ser mudado, rapaziada. Eu vou mudar o projeto. Então vamos sair no carro vlog, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e vou lá encher o pneu também que tá murcho do carro. Aqui pelo lado de fora vocês podem ver como que tá. Aqui a grade aqui da frente aqui tá de fibra de carbono, olha o adesivão. Fizemos muita coisa, máscara negra no farol, adesivagem, fizemos um negocinho ali, envelopamos essa parte aqui de black piano, né, aqui também. As maçanetas a gente envelopou de fibra de carbono, a roda preta brilhante, suspensão à rosca, escape 4 polegadas direto de inox, pintamos pinças, olha como que tá o bagulhão. Fizemos a setinha sequencial também, colocamos aí dos dois lados, ela é pretona, mas é sequencial. Olha que top isso aqui, isso é louco, o carro tá lindo demais. Envelopamos de fibra de carbono aqui também, os retrovisores, ficou muito brabo. Então vamos sair no carro vlog. Então rapaziada, a gente vai mudar esse projeto aí, né, esse projeto vai ficar muito exclusivo. O meu carro ele já tá diferenciado, né, tá chamando muita atenção onde eu passo, chama muita atenção. O pessoal pergunta se o carro é exclusivo, se eu comprei assim, ou se eu que montei. E muitas pessoas gostam muito, outras pessoas não, né rapaziada, mas eu fiz pra mim, eu não fiz pra agradar ninguém. Eu fiz o projeto pra mim, né, pra mostrar pra vocês aí que qualquer sonho que você estiver em mente, assim, aquele sonho que você queira trazer pro seu carro, que você não tenha medo, mano. Simplesmente vai e faça, porque quem vai curtir o projeto é você, quem vai curtir ali o sonho é você. Então não vai pela cabeça dos outros, faça aquilo que você goste demais, né, porque as pessoas elas são de criticar mesmo, rapaziada. Então não liga pra isso não, mano, não liga pra críticas não. Vai e faça o projeto, monta o projetinho sim, vai ficar muito louco. Então a gente vai mudar, cara, eu sou aquele cara que gosta de mudar muito as coisas, rapaziada. Eu não sei, é de mim, eu não gosto de ser igual, igual aos outros, entendeu? Tipo assim, eu não gosto de ter um carro simplesinho, normal, um carro normal que você tá acostumado a ver no dia a dia. Eu pego o carro e tento chamar atenção com ele. Como eu não tenho dinheiro pra comprar carro esportivo, carro topzão, eu mesmo monto. E o projetinho fica bom, cara, as pessoas curtem, gostam demais. Eu simplesmente gosto muito. E é um bagunzão, mano, que é da hora, tá ligado? Então eu não me arrependo de cada projeto que eu lanço. Todos os projetos que eu lanço aqui eu gosto muito, muito mesmo. E é isso, rapaziada, é aquilo, você tem que gostar do seu projeto. Fazer aquilo que você tem vontade, né? Não faça pelos outros, faça por você. Eu gosto muito, rapaziada, nossa, de verdade mesmo, esse carro aqui, sem palavras. Então o projetinho que a gente vai montar vai ficar diferenciadão aí pela rua, hein? Não vai ter, vai ter só o meu. Já tá sendo só o meu, né? Porque ele tá modificadão, rapaziada. Vocês não têm noção, é só você vendo pessoalmente pra você falar. Mano, o carro tá louco. Em vídeo não tem como vocês terem muita noção disso. Mas o carro tá bem montado, rapaziada. Eu fiz aí com carinho, mano. Gastei um dinheiro sim, investi, mano. Investi um dinheiro sim. Falar pra vocês que foi barato, não foi, mano. Tudo você gasta é dinheiro, tá ligado? Não tem coisa que se você faça no carro, que você não vai gastar. Então... Então vai e faça, rapaziada. Nossa, aqui tem que passar devagarzinho, porque o carro tá rebaixado. Pra não pegar, mano. Mesmo assim, acho que vai pegar ainda o escapamento, mano. Olha lá. Ai, caramba. Pegou firminha ali, hein? Deci do carro ali pra dar uma olhada, porque, nossa, pegou, hein? E eu tô com um brake light atrás. Deu medo do negócio cair no chão, tá ligado? Tá de boa. Tá de boa, rapaziada. Mas vocês viram como que pega? Tem lugar que pega, mano. Mas também, olha o tamanho da valeta ali que os caras fez. Isso é louco, fi. Aí não dá, né, mano? Aí quebra as pernas. Então é um projetinho que a gente vai lançar diferenciadão aí, mano. Logo, logo vocês vão ver. Esse projeto. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. E a gente vai fazendo de pouco em pouco, né? A gente não para. Vou ali encher o pneu do carro. Tá precisando, mano. Nossa, é louco. O pneu tá murchando. Eu não sei se tá vazando no bico. Mandei arrumar já. Mas aí o cara mexeu. Mas não ficou muito bom não, rapaziada. Tá murchando ainda. Nem voltei lá no cara, porque... Ah, mano. Não pode ficar voltando, né? Ou o cara faz o serviço de boa qualidade ou não faz, mano. Mas vamos voltar lá pra ficar a mesma coisa? É foda, né, mano? Mas vamos fazer umas modificações aí no carro aí da hora. Vocês vão curtir muito. Tem muito projetinho ainda vindo no canal. Que vale muito a pena ainda você estar compreendendo, deixando o like, se inscrevendo. Ativando o sininho. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazer nos projetos. Vamos ali no posto ali encher o pneu. Porque esse pneu aqui todo dia tá amanhecendo murcho, mano. Tá bem complicado. Nossa, é verdade. Todo dia encher o pneu, encher o pneu, encher o pneu. É o osso, cara. Mas vocês vão curtir o projeto, rapaziada. Tenho certeza disso. Vocês vão curtir. Vocês vão ver como que vai ficar. O projetinho vai vir pedrada. Logo, logo vocês vão ver o bagulhão. O painelzinho caramelo que nós vamos fazer aqui vai ficar top demais, hein? Nossa, eu não vejo a hora de estar fazendo esse projeto pra ver como que vai ficar. Mas vocês vão ver como que vai ficar, mano. O projeto vai ficar muito louco. Eu vou fazer totalmente em casa. Então eu vou papelar. Vou fazer todos os negócios certinho. Mas vocês vão gostar do resultado, mano. Eu vou fazer com carinho isso. Tomara que fique bom. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Tomara que fique bom. Mas vai ficar assim. Nunca fiz. Né? Ainda mais um carro novo. Mas se já fizeram, por que eu não posso? Né? Eu sou desses. Se outra pessoa fez, por que eu não posso, mano? Por que eu sou diferente dela? Não, mano. Eu posso também. Então vamos se jogar pro projeto. Se jogar aí e ver o que vai dar. Tomara que fique bom. Então é isso, rapaziada. Logo, logo. Fica aí. Projetão. Estamos com 19 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo o que eu quiser. Estamos juntos ralando muito pra isso. E é nóis, rapaziada. Fui. E logo, logo. Vai vir projeto novo, rapaziada. Fique ligado. Então tamo junto. É nóis e fui. Fique ligado. 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 Fique ligado.